No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos, em todo o Brasil começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. Eu sou Kátia Sartório e estamos hoje com a ministra Luísa Bairros da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. O programa Bom Dia Ministro é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Na pauta do programa de hoje, a efetivação do Estatuto da Igualdade Racial e também os 10 anos da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Bom dia ministra Luísa Bairros, seja bem-vinda. Bom dia Kátia e bom dia a toda a rede de emissoras desse programa. Ministra, já está na linha a Rádio Gazeta 1260M de Maceió, Alagoas. Rogério Costa, bom dia para você. Bom dia, bom dia Kátia, bom dia a todos da rede, a nossa saudação à senhora Luísa Bairros. Bom dia ministra, falando daqui da capital alagoana, Maceió. Já está em curso aqui na nossa capital a primeira etapa, ministra, do Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, intitulado Juventude Viva. Estão sendo investidos aproximadamente 70 milhões de reais. E o projeto piloto atinge não apenas a capital do estado, Maceió, mas também os municípios de Arapirá, Cunentos Palmares e Marechal de Odoro. Dois motivos foram responsáveis pela escolha do estado e Maceió como a primeira cidade a receber o plano. Primeiro, por ocupar a segunda posição entre os 132 municípios que concentram mais de 70% dos homicídios registrados no país. Segundo, por ter sido também a primeira cidade a abrigar o programa Brasil mais seguro do Ministério da Justiça. Como a senhora avalia os passos iniciais da implantação desse programa aqui em Alagoas? Bom dia, Rogério. A nossa entrada em Alagoas com o Plano Juventude Viva é muito importante para poder definir quais são os passos que devem ser dados nos demais municípios que nós deveremos atingir no Brasil. São, no total, 132 municípios que são responsáveis por 70% das mortes de jovens negros no país. O que a experiência de Alagoas tem nos mostrado é, em primeiro lugar, que é preciso para que o plano se implemente uma participação muito ativa da sociedade civil, do movimento negro local e das organizações juvenis. O segundo aspecto tem a ver com a criação de uma rede que inclua os poderes de justiça de maneira que os casos, possíveis casos de violência, eles possam ser tratados por essas instituições e possam ser investigados. E terceiro lugar, mas não por ser menos importante, é o empenho do governo do Estado e dos governos municipais no sentido de colocar todas as secretarias que são contraparte dos principais ministérios do programa para trabalhar diretamente naquelas ações que foram selecionadas. Você tem outra pergunta, Rogério Costa, da Rádio Gazeta AM, de Maceió? Naturalmente, Kátia. E a minha segunda pergunta, sem querer criar polêmica, eu pediria que a senhora externasse o seu ponto de vista, no Bom Dia Ministro de hoje, sobre a indicação do deputado Marco Feliciano do PSC de São Paulo para a presidência da Comissão de Direitos Humanos à Câmara dos Deputados. Existe hoje uma grande corrente contra a permanência dele à frente desta comissão, ministra. É, exatamente. O que nós temos dito insistentemente sobre isso, que foi uma decisão tomada no âmbito de um outro poder, na Câmara dos Deputados, portanto, não cabe a nós no Executivo interferir diretamente nisso, mas a verdade é que toda a mobilização que tenha havido contra o nome do deputado na presidência da comissão, eu acho que hoje coloca na mão do PSC o partido ao qual ele pertence, uma decisão de extrema importância, que é de realmente avaliar se é coerente, digamos assim, com o histórico de direitos humanos no Brasil, manter uma pessoa com as convicções do deputado na presidência de uma comissão tão importante. Obrigada, Rogério Costa, da Rádio Gazeta M, de Maceió, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a ABC Serviços. Ministra Luiz Aibairros, vamos agora a Manaus, Amazonas, falar com a Rádio Amazonas FM, quem está no comando, Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia, Cátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministra. Bom dia. Ministra, eu gostaria que a senhora enumerasse quais foram os avanços mais importantes nesses dez anos de criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Isso exatamente em um momento que ainda ocorrem barbaridades em nossa sociedade, como a que ocorreu com uma menina de 12 anos agredida na capital do país por ser negra. Olha, os avanços, Patrick, são bastante significativos nesses dez anos. Do ponto de vista da institucionalização mesmo da política de promoção da igualdade racial, eu começo por citar o fato de que a CEPI desencadeou no Brasil a possibilidade de criação de órgãos estaduais e municipais de promoção da igualdade, que são extremamente importantes para fazer chegar até as pessoas tudo aquilo que é pensado em termos de inclusão da população negra. Dentro desse mesmo aspecto, eu não tenho dúvida que a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial foi um passo extremamente importante porque define em lei as obrigações do setor público nos três níveis de governo, o que deve ser feito para que as desigualdades raciais sejam superadas no país. Do ponto de vista das ações mais diretamente, eu destacaria o programa Brasil Quilombola, que eu considero uma iniciativa muito importante do governo federal, que nasceu em 2004, exatamente com esse objetivo de incluir nos benefícios da ação governamental aquelas comunidades que ao longo dos anos ficaram afastadas, completamente afastadas de qualquer possibilidade de acesso a programas e serviços públicos. Ao lado disso, o fato de nós termos hoje no Brasil um ambiente jurídico seguro para a aplicação das ações afirmativas, sem dúvida nenhuma, representa um avanço fundamental não só da consciência das pessoas na sociedade brasileira, como também do próprio Estado brasileiro naquilo que respeita a sua responsabilidade de enfrentamento aos efeitos do racismo. Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, você quer fazer outra pergunta para a ministra? Sim, Cátia Sartori. Ministra, há uma consulta pública em vigor, cuja finalidade é ajudar na implementação do conjunto de políticas e serviços para superar as desigualdades raciais aqui no Brasil, entre outros objetivos também. Eu pergunto, a sociedade tem participado ou não está dando a menor importância e depois fica reclamado? Olha, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPI, como nós chamamos, é uma decorrência do Estatuto da Igualdade Racial, que coloca essa possibilidade de construirmos um sistema da política pública, a exemplo de outros sistemas que temos, na saúde, na assistência social, na segurança alimentar. O sistema tem por objetivo descentralizar o trabalho que é feito em relação às políticas de igualdade racial, estabelecendo obrigações, não diria obrigações, mas áreas de competência de atuação da União, dos estados, dos municípios. A consulta pública tem sido, tem tido uma resposta extremamente positiva por parte da população, até porque o SINAPI é uma novidade, uma novidade importante, e essa consulta estará aberta até o dia 9 de abril, e o acesso pode ser feito através do site da CP. Obrigada, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que hoje, quem está com a gente é a ministra da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, agora nós vamos para o Nordeste, vamos para Recife, Pernambuco, falar com a Rádio Universitária FM, onde está Roberto Souza. Olá, Roberto, bom dia para você. Bom dia, Kátia, bom dia, ministra. Inicialmente, a gente gostaria que a senhora comentasse a importância da conquista de novos direitos para o emprego doméstico, já que essa relação, ela guarda ainda alguns traços culturais com origem lá no escravismo, ministra. Ah, essa pergunta é ótima, Roberto, porque nos dá a oportunidade de falar sobre algo que está acontecendo nesse momento no Congresso Nacional, que é a última etapa de votação de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, que estende todos os direitos trabalhistas também às trabalhadoras domésticas. Eu considero que essa é uma vitória muito grande, nossa, na sociedade brasileira como um todo, e nós aqui no governo federal, a CEPIR, Ministério do Trabalho e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, nos empenhamos muito no sentido de que essa PEC pudesse ser efetivamente aprovada. A esse propósito, é importante afirmar que o governo brasileiro teve uma participação muito importante na Conferência Nacional sobre o Trabalho Decente, que aconteceu em Genebra em 2012, e no sentido de que pudesse ser aprovada uma convenção da OIT, exatamente colocando para todas as nações que fazem parte da ONU a necessidade de assegurar esses direitos trabalhistas para essa categoria, que tem ainda uma importância muito grande no caso brasileiro, porque nós temos em todo o país cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos, portanto, à medida que a lei seja aprovada agora no Senado e seja depois efetivada, isso vai causar um impacto muito grande no país, do ponto de vista de permitir o acesso a direitos a uma boa parcela da população. Roberto Souza, da Rádio Universitária FM de Recife, você quer fazer outra pergunta? É, agora sobre o Judiciário. Nós observamos essa semana, infelizmente, mais dois casos de racismo, agora em Minas Gerais, e a gente gostaria de saber se a Secretaria acompanha a tramitação desses casos quando eles chegam à Justiça e como é que o Poder Judiciário tem se comportado. Em relação aos casos de racismo, a CEPIR tem uma ouvidoria e as queixas podem ser encaminhadas para essa ouvidoria e a partir da provocação das pessoas que se sentirem prejudicadas por práticas racistas, nós fazemos todo o encaminhamento junto a instituições, como Ministério Público, delegacias de polícia e assim por diante. O que nós temos observado e eu tenho dito com frequência é que nós temos, na verdade, no Brasil um processo em que a denúncia dos casos de racismo tem aumentado, não porque crescem o número de casos, mas porque, sem dúvida alguma, as pessoas passaram a ter mais confiança nas instituições que podem encaminhar esses casos, as pessoas passaram a ter uma consciência muito maior de quais são os seus direitos, como que elas se colocam enquanto cidadãs na sociedade e, portanto, não permitem mais serem discriminadas. Esses casos que você citou são casos emblemáticos, são casos extremamente graves e que serão, obviamente, objeto do trabalho de instituições como essas que eu citei antes e a nossa ouvidoria continua disponível para quem quiser apresentar suas queixas. É o nosso telefone na ouvidoria, é o 612-025-70-00. Obrigada, então, Roberto Souza, da Rádio Universitária FM de Recife, que participou com a gente do Bom Dia, Ministro. Vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, falar com Kátia Gontijo, que está na Rádio América. Olá, Kátia. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministra Luísa Bairos. Importante aí a pergunta que foi feita pelo Roberto de Recife. Nós estamos aqui indignados. Em 10 anos da criação da Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial, infelizmente, ministra, nós ainda vivemos esse mito da democracia racial. Nós tivemos dois casos gravíssimos aqui no Estado e um que chamou mais atenção na última semana porque foram estudantes de direito de uma das universidades mais consagradas do país, que é a Universidade Federal de Minas. Na opinião da senhora, o que poderemos fazer ainda, o que podemos fazer ainda para que esse mito da democracia racial, ele simplesmente possa se excluir, principalmente vindo da educação? Kátia, esse episódio da Universidade Federal de Minas Gerais, eu acho que, para além da perversidade de toda a situação, ele traz para nós, eu acho que, lições que são muito importantes. Nós temos, desde 2003 no Brasil, aprovada uma lei que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que fala da obrigatoriedade da inclusão do ensino da história e da cultura afro-brasileira na rede de ensino do país, pública e privada. Apesar dos avanços que nós temos na efetivação dessa lei, não há dúvida que é necessário que as autoridades educacionais, especialmente secretarias estaduais e municipais, se empenhem na aplicação desse conteúdo nos currículos escolares. Você certamente tem, entre esses estudantes que praticaram esse ato de racismo, pessoas que desconhecem absolutamente o que é a história do negro no país, o que é a nossa contribuição para a formação cultural, social e econômica dessa sociedade, pessoas jovens que acreditam na existência de uma superioridade de brancos com relação a negros e que reafirmam a inferioridade do negro, caracterizando uma estudante, uma colega, uma igual, como uma pessoa escravizada. Acredito também que a Universidade Federal de Minas Gerais vai tomar providências sérias com relação a isso. Felizmente, se trata de uma universidade que tem um corpo de professores bastante preparado para poder enfrentar situações nessa natureza e que certamente aproveitarão o episódio para abrir na universidade. É um grande debate a respeito da questão do racismo, da discriminação racial. Esse processo é um processo lento, infelizmente. Muita coisa vai mudar na sociedade, mas com muito mais dificuldade nós vamos mudar a mentalidade das pessoas. É um caminho. Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Sim, ministra. O tema do programa, a senhora já falou, mas eu gostaria que a senhora fizasse para os nossos ouvintes, para os ouvintes de todo o país, sobre o Estatuto da Igualdade Racial, a grande importância dele e mais, a grande importância da participação das pessoas para que esse Estatuto não seja somente uma folha, folhas de papel sem utilidade. Então, chamar a atenção, pedir a senhora agora para chamar a atenção de toda a população para a importância do tema e que esse tema seja realmente levado a sério sem as fragilidades que vêm acontecer no nosso país. Olha, o Estatuto da Igualdade Racial é um documento da maior importância para além do fato de ser um documento inédito. Desconheço outro país que tenha reunido num documento legal as obrigações do setor público para que as desigualdades raciais sejam superadas. É muito importante também que as pessoas, levem em conta, conhecendo esse conteúdo, passem a cobrar das instituições a aplicação daquilo que está escrito. Porque eu acho que essa é a única maneira que nós teremos de fazer com que essa lei tenha o poder de modificar a vida das pessoas e não apenas das pessoas negras, mas modificar a nossa vida na sociedade como um todo. Porque eu acredito e nós na CEPIR temos insistido muito nisso que a igualdade racial não é algo que beneficia a um grupo. É algo que certamente tem efeitos muito positivos para a sociedade como um todo. Eu acho que é dessa forma que nós vamos conseguir inclusive criar ambientes que sejam saudáveis, seguros e confortáveis para qualquer pessoa, para que estudantes negros não se sintam tratados de forma diferente, como por exemplo aconteceu aí no caso da UFMG. O estatuto, eu acho que ele tem essa possibilidade de criar uma sociedade nova, até porque ele coloca responsabilidades nas mãos de gestores e dirigentes públicos. Obrigada, Cátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte pela participação. E agora vamos, ministra Luiz Aibairros, à Teresina, no Piauí, conversar com a rádio pioneira AM de Teresina, onde está Gil Costa. Olá, Gil. Bom dia. Gil Costa, daqui a pouco a gente tenta o contato com a rádio pioneira AM de Teresina, no Piauí. Vamos então a Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, falar com a rádio Sepete Araju. Sepete Araju, onde está Luiz Queiroz. Está certo o nome, Luiz Queiroz? Bom dia para você. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, amigos da rádio EBC. Pessoal aí no estúdio com a ministra Luísa Bairro. Bom dia, ministra. Bom dia. Bom dia, Luís. Aqui da região das Missões, Rádio Sepete Araju, então, contigo, participando hoje. E nós gostaríamos de te perguntar o seguinte, sobre a PEC dos trabalhadores domésticos. Qual o alcance dessa medida na população negra do país, hein, ministra? Olha, Luiz, o alcance, eu diria que é muito grande. Porque, se nós consideramos que existem no país cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos, mais de 90% desses trabalhadores são mulheres. E entre essas mulheres, a maioria absoluta é de mulheres negras. Então, isso vai contribuir muito para reforçar um processo que já vem acontecendo no Brasil em função de várias políticas que foram adotadas pelo governo federal, que é na direção da formalização do trabalho. Nós, certamente, com a expansão dos direitos para todos os trabalhadores domésticos, teremos muito mais domésticas contribuindo com a previdência social, empregadores assinando a carteira de trabalho e por aí vai. A aplicação dessa lei vai mudar fundamentalmente o caráter do trabalho doméstico no Brasil, que sempre foi um trabalho, como muitos dizem, ainda com, em muitos casos, com características, com resquícios de uma relação quase que de trabalho escravo, pela ausência de horários definidos para trabalho, uma certa tendência por conta dos baixos salários de que essas trabalhadoras morem no local do emprego e isso sempre causou muitas distorções nas relações. Então, o impacto é efetivamente muito grande e ele é, digamos, equivalente a essas transformações pelas quais o Brasil tem passado ultimamente. dá para nós também uma dimensão do que é preciso ainda ser feito para que aquelas ocupações onde as pessoas negras predominem passem a ser ocupações, eu não diria exatamente valorizadas, mas respeitadas dentro do mercado de trabalho, falando em relação às leis, não é, que existem de proteção ao trabalhador. Luiz Queiroz, da Rádio Sepete Araju, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, você quer fazer outra pergunta? Sim, eu gostaria de perguntar, Kátia, perguntar para a ministra Luísa, sobre a implantação de programas, essas ações da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, como é que os municípios podem ter acesso a esses programas, ministra? Olha, isso é, na verdade, muito simples, Luiz, muito simples. A primeira decisão que o município deve tomar, através do seu prefeito ou prefeita, é a criação de um órgão de promoção da igualdade racial. Isso é muito importante porque, a partir disso, você cria, dentro da administração municipal, um espaço onde essas questões podem ser pensadas e onde essas questões podem ser discutidas com as demais secretarias. Nós estamos aqui na CEPI abertos para o estabelecimento de convênios com os municípios, de maneira que nós possamos dar um apoio não apenas financeiro, mas também um apoio técnico para trabalhar em várias áreas e em várias possibilidades, seja através da capacitação, da formação de gestores e gestoras para poder trabalhar com essas questões, seja através de alguns programas que nós mantemos aqui no governo federal e que podem ser aplicados, replicados no município. Agradecemos a participação da rádio CEPET ARAJU com Luiz Queiroz que participa com a gente do Bom Dia Ministro. Estamos hoje com a ministra da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, vamos agora sim falar com a rádio pioneira AM de Teresina no Piauí. Gil Costa, bom dia, está nos ouvindo agora? Sim, com certeza. Bom dia, Kátia, não é isso? Isso. Bom dia, Luísa, a ministra Luísa Bairros. Viva os negros do Brasil. Antes da primeira pergunta, é a seguinte, ministra, aqui no Piauí, o Grupo Cultural Afro Condante, desculpem, tem como principal pauta no dia de hoje a implantação do estudo afrodescendente na grade curricular das escolas estaduais e municipais, segundo o que preceitua a lei número 10.639. Essa seria, ministra, é uma das formas de combate, de fato, à discriminação na sua concepção ou não? Eu não tenho dúvida com relação a isso, Gil, e até cumprimento essa organização aí do Piauí que está tomando essa iniciativa. Uma iniciativa, inclusive, muito coerente com todo o trabalho que o movimento negro piauiense vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. essa lei que você mencionou, a 10.639 de 2003, na verdade, é uma lei que modifica a lei de diretrizes e bases da educação nacional, que tornando obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Nós temos insistido muito da importância das autoridades municipais e estaduais da educação e que tomem em suas mãos essas leis, assim como o professorado já está fazendo no Brasil, mas que institucionalize isso, porque na medida em que os dirigentes tomam essa decisão, então você vai criar muito mais facilidades para poder capacitar os professores para trabalhar com esses conteúdos, para escolher um material didático a ser utilizado nas redes municipais e estaduais. Um material que seja coerente, não é, com esses conteúdos que a lei requer, um material que fale, portanto, na história da África, na história do negro no Brasil e sua contribuição para a nossa formação política, econômica e social. Eu acho que essa é uma luta importante e que ela tenha sido tomada como símbolo desse dia de hoje, o 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Eu acho que isso é mais apropriado ainda. Gil Costa, da Rádio Pioneira AM, de Teresina, no Piauí. Você tem outra pergunta para a ministra? Perdemos o contato, mas agradecemos a participação da Rádio Pioneira AM, de Teresina, no Piauí, que esteve com a gente nessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página em www.ebccervicos.com.br. Ministra, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Nacional AM do Rio, Marco Antônio Monteiro. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia, Ministro. E um bom dia especial à ministra Luísa Bairros. Ministra, nós estamos nesse processo, nós estamos nesse processo de consulta pública, exatamente da versão final da regulamentação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E eu queria perguntar à senhora, até que a senhora explicasse para nós, o que significa, qual é a importância de se institucionalizar efetivamente uma política de avanço. A gente tem tido exemplos no Brasil, às vezes em nível municipal, em nível estadual e até mesmo na União, em que políticas são implementadas e logo depois uma outra administração chega e como essa política não foi institucionalizada, não está efetivamente como lei, como regulamentação, isso deixa de ser tocado pela administração que chega. Qual é a importância para uma política de igualdade racial no Brasil que essa regulamentação seja feita de modo adequado e que não fique à mercê de uma eventual mudança de orientação governamental? Obrigada pela sua pergunta, Marco Antônio. é muito importante que as pessoas entendam e principalmente gestores, gestoras, dirigentes públicos a importância desse debate que nós estamos fazendo no momento com a proposta do Sinapi porque isso coloca a política da igualdade racial no mesmo plano de organização interna que existe hoje com relação à política de assistência social, à política de segurança alimentar e até mesmo à política de saúde no Brasil onde você consegue definir quais são as competências da União, do Estado e dos municípios na realização de algumas ações que são ações básicas, fundamentais e que têm que ser aplicadas em todo o país para que isso efetivamente tenha uma repercussão, um impacto na vida das pessoas, principalmente das pessoas negras. Um dos requisitos para a existência desse sistema é que se formem órgãos de promoção da igualdade racial tanto no nível estadual como no nível municipal. no documento que está sob consulta pública nesse momento que é uma consulta que vai até o dia 9 de abril nós estamos propondo inclusive o estabelecimento de uma classificação entre os órgãos de igualdade racial de maneira que isso também incentive as prefeituras e os governos estaduais a formar órgãos fortes com autonomia de orçamento com uma estrutura capaz de fazer com que esse órgão atue dentro do governo estimulando as outras secretarias a incorporar no seu trabalho essa dimensão de que a população negra ela ela tem desvantagens sociais e que portanto qualquer ação governamental que se pretenda contribuir para a diminuição das desigualdades sociais ela vai ter que olhar para formas de inclusão da população negra Marco Antônio Monteiro da Rádio Nacional do Rio você quer fazer outra pergunta para a ministra Luísa Bairros é só para complementar Kátia já que essa consulta está aberta até o próximo dia 9 de abril a gente ainda tem um prazo para a população participar eu gostaria de saber ministra se nessa nessa regulamentação fica muito claro a entrada da educação uma educação de igualdade e também de oportunidade para a população negra brasileira como também forma institucionalizada olha o o sistema como um todo ele não especifica as políticas que deverão ser privilegiadas é óbvio que para além da educação nós temos também outros interesses na área da saúde porque existe no Brasil já uma política nacional de saúde da população negra mas o que é o sistema prevê a existência de um fórum intergovernamental de igualdade racial que é formado por todos os dirigentes correspondentes da CEPIR digamos assim nos estados e nos municípios e é dentro desse fórum que a pactuação da política e das prioridades é feita eu queria inclusive aproveitar a sua pergunta para dizer que a CEPIR está nesse momento com uma ação aberta para o estabelecimento de convênios com estados e municípios exatamente para que a gente possa ajudar esses entes a se prepararem para a implantação do sistema então nesse convênio que podemos fazer com os órgãos municipais e estaduais está previsto o financiamento para a estruturação do órgão de igualdade racial local do ponto de vista de compra de equipamentos etc e também dentro disso é todo um apoio técnico e financeiro que está sendo dado para o trabalho junto com os municípios de cada estado de mobilização de gestores de realização de capacitações de formação de conselhos municipais ou estaduais de igualdade racial que dessa forma então nós criamos o lastro necessário para que num futuro próximo terminada a consulta e definido o documento final nós possamos então implantar o Sinapir no país Marco Antônio Antônio Monteiro da Rádio Nacional do Rio de Janeiro muito obrigada pela participação e do Rio ministra vamos a Goiânia Goiás conversar com a rádio 730 AM de Goiânia Samuel Estraioto bom dia Alô Cátia bom dia bom dia também a ministra e bom dia você ligada em todo o Brasil ministro o questionamento que eu faço a senhora é que o seguinte de fato ainda os negros eles sofrem discriminação aqui no nosso país e um fato é que ainda sofrem discriminação relacionada a questão profissional por exemplo para conseguir cargos executivos como aliar os avanços na área racial juntamente com os avanços sociais que vem sendo obtidos nos últimos anos aqui no nosso país para que assim possa minimizar as desigualdades olha de uma certa forma Samuel esse processo ele já vem acontecendo como nós sabemos o Brasil tem passado nos últimos anos por uma por uma experiência de mudança bastante profunda em consequência de programas sociais coordenados que foram adotados pelo governo federal a própria política de valorização do salário mínimo que permite hoje aos trabalhadores mesmo aqueles em posições menos especializadas ter acesso a um salário que muda ao longo do tempo conforme também muda o conjunto da produção nacional nós temos exemplos muito claros de ampliação das oportunidades educacionais e felizmente esse processo teve um impacto positivo dentro da população negra de maneira que com o restante da população também os negros experimentaram um processo de mobilidade de ascensão social bastante importante nos últimos tempos agora o que acontece essas mudanças aconteceram mantendo de uma certa forma as desigualdades que existem entre brancos e negros por exemplo no caso do aumento da renda média dos trabalhadores a renda média dos trabalhadores negros cresceu mas a renda média dos trabalhadores brancos cresceu mais ainda de maneira que o gap a lacuna que existe entre esses dois grupos não chegou a ser coberto então isso traz para nós uma responsabilidade muito grande é no sentido de pensar mais especificamente que outras ações que outras políticas devem ser dirigidas para a população negra de maneira a apressar esse processo de inclusão e em fazendo isso também diminuir as desigualdades ou superar as desigualdades que existem entre esses dois grupos já caminhamos desse ponto de vista bastante na questão da educação e o nosso desafio eu penso é como trabalhar essa questão das ações afirmativas para negros em outras áreas da vida social como é o caso do trabalho Samuel Estraioto da rádio 730M de Goiânia obrigada pela participação e vamos a São Luís do Maranhão ministra conversar com Álvaro Luiz que está na rádio educadora de São Luiz bom dia Álvaro bom dia Kátia bom dia ministra Luiz eu vou falar apenas uma pergunta em relação a questão do tempo é dentro da lei 12.288 quando fala sobre o artigo 44 em relação ao SINAPI tem um inciso que me chamou um parágrafo que me chamou atenção quando ele fala o seguinte que os estados o distrito federal e os municípios poderão participar do SINAPI mediante adesão mediante adesão uma coisa que nós temos presenciado aqui na região do estado do Maranhão é que na prática esses municípios eles tem pouco combatido os fatores de marginalização eu pergunto a autoridade a ministra qual o mecanismo de cobrança do governo federal em relação a esses municípios um abraço Kátia um abraço ministro e sucesso Álvaro eu não falaria em mecanismos de cobrança porque nós funcionamos o sistema federativo no Brasil funciona com autonomia das esferas federal estadual e municipal agora na medida em que estados e municípios façam a sua adesão ao sistema quando ele estiver implantado o próprio sistema cria mecanismos digamos de controle de como as ações vão ser realizadas em cada espaço em cada local nós temos infelizmente no Brasil muitas vezes uma fragilidade muito grande dos órgãos de igualdade racial especialmente quando se trata do município mas isso pode ser melhorado com a existência do sistema porque você também vai ter através dele um processo mais continuado de capacitação desses gestores dos gestores municipais que poderão em função disso trabalhar com muito mais vantagens é o fato de estarem reunidos num fórum o fato de poderem trocar experiências com outras cidades com outros locais e com isso então melhorar a sua atuação é muito importante nesse sentido que você falou ainda há pouco é que esses órgãos de igualdade racial nos municípios não sejam criados apenas como se fosse um penduricalho democrático é preciso que ao serem criados prefeitos e prefeitas deem a esses órgãos de igualdade racial o suporte político necessário para que a pessoa que trabalha ou as equipes que trabalham com essa questão dentro do município possam efetivamente sentar de igual para igual com as outras secretarias apresentar as propostas e fazer com que essas propostas sejam realmente executadas Obrigada Álvaro Luiz da Rádio Educadora de São Luiz do Maranhão pela participação com a gente no Bom Dia Ministro o programa tem hoje a convidada Luísa Bairros que é a ministra da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial Ministra vamos agora a Campo Grande Mato Grosso do Sul falar com a Rádio Capital FM onde está Raul Ratier Olá Raul bom dia para você Bom dia a todos vocês é um prazer fazer perguntas também para a ministra da Secretaria de Promoção Racial Luísa Bairros e hoje é um dia muito especial porque hoje 21 de março 2013 10 anos de criação da Secretaria parabéns para todos eu quero fazer uma pergunta para a ministra aqui no Estatuto de Igualdade Racial eu gostaria de saber quais os tipos de igualdade racial vocês defendem porque quando a gente ouve assim ah teve um problema de racial a gente já imagina que tem alguma pessoa de cor reclamando alguma coisa eu gostaria que a senhora explicasse para a gente quais são os tipos de racismo que é definido olha nós trabalhamos Raul na CEPI com várias linhas de atuação a mais importante delas ou a que tem mais espaço dentro do ministério diz respeito exatamente a proposição de programas que são executados através do Ministério da Educação da Saúde da Cultura etc então quando nós trabalhamos com essas políticas e com esses programas o que nós estamos fazendo é trabalhar contra o racismo institucional certo que é um tipo de racismo vamos dizer assim fazendo com que os órgãos as unidades do governo federal atuem e trabalhem com a consciência de que é preciso ter uma ação governamental que inclua todas as pessoas sem exceção só para lhe dar um exemplo no caso da saúde por exemplo nós trabalhamos sempre no sentido de deixar evidente para os serviços de saúde que existem doenças que são doenças prevalentes dentro da população negra ou doenças que tem um curso um pouco mais complicado entre nós questões de diabetes hipertensão o caso de mioma entre as mulheres negras são três exemplos de como o sistema de saúde deve atentar para aquilo que é mais específico da nossa população o outro tipo de trabalho que nós fazemos através da ouvidoria nacional de igualdade racial é exatamente atender a esses casos de racismo que as pessoas sofrem seja no estabelecimento comercial numa escola na rua pessoas que tem dentro das relações que elas estabelecem no dia a dia algum tipo de episódio onde ela é inferiorizada ou discriminada por causa da sua cor a ouvidoria da CEPIR ela recebe essas denúncias e pode e o atendimento pode ser feito através do telefone 061-2025-7000 Obrigada Raul Ratier da Rádio Capital FM de Campo Grande Mato Grosso do Sul pela participação com a gente no Bom Dia Ministro eu sou Kátia Sartório e estamos hoje recebendo a ministra Luísa Bairros da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial ministra hoje tem um evento importante no Teatro Nacional daqui a pouquinho que vai homenagear algumas pessoas importantes na implementação desse marco legal contra o racismo queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse evento Exatamente nós teremos um ato para celebrar os 10 anos da CEPIR que acontece aqui em Brasília às 10 horas no Teatro Nacional e à tarde essa celebração prossegue com um seminário internacional onde nós vamos discutir um tema central que é a incompatibilidade entre racismo e democracia no ato da manhã nós teremos faremos realmente uma homenagem às pessoas que já que deram a sua contribuição para a instalação da CEPIR uma homenagem em reconhecimento ao trabalho do ex-presidente Lula e também dos ministros que me antecederam na CEPIR e que tiveram um papel muito importante na consolidação do ministério o ato esse ato ele vai culminar com uma participação musical de Margarete Menezes e antes disso estaremos também homenageando os autores e principais atores da novela Lado a Lado que é uma novela que foi recentemente ao ar e que de uma certa forma conseguiu traduzir aquilo que nós pensamos que a comunicação na televisão deve ser aproveitando esse espaço e essa penetração para também informar as pessoas sobre a história do Brasil da perspectiva da experiência dos negros Obrigada ministra vamos então agora ministra conversar com a Rádio Príncipe Imperial AM de Cratel Ceará Elvésio Martins bom dia Crateus Crateus Exatamente bom dia bom dia ministra Luísa Bairros receba o carinho todo especial dos meus pais seu expedito que tem 96 anos minha mãe Dona Marieta que tem 75 anos e a pergunta que eu faço ministra vem diretamente da capital Fortaleza através do conhecidíssimo Preto Zezé que é presidente de uma ONG a CUFA e que é muito que luta muito por essas questões ministra a pergunta é a seguinte como se explica durante todos os anos o movimento negro e os movimentos tem denunciado o extermínio do povo negro em particular juventude os dados oficiais confirma essas denúncias no entanto quando se vota os orçamentos apesar de todos os discursos dados e estatísticas os recursos são poucos e o resultado é o que vemos jovem perder em suas vidas como a senhora ministra explica esta contradição que atravessa governo a governo Ah, Elvésio eu queria até aproveitar também para agradecer o abraço de seus pais e mandar também o meu abraço para o Zezé que é uma figura que eu conheço do movimento negro de Fortaleza e dizer a vocês o seguinte a questão dos homicídios as altas taxas de homicídios entre jovens negros ela não é uma questão ligada a recursos recursos os governos têm para poder trabalhar as diversas áreas que interessam dentro dessa questão o que na verdade faz com que essas taxas sejam assim perversamente tão altas é o racismo esse é que é o fator principal e por isso é que o movimento negro é tão importante para permanecer nessa luta porque enquanto existe o racismo vai existir a desqualificação da pessoa negra enquanto existir a desqualificação da pessoa negra nós vamos viver num processo de desvalorização da vida dessas pessoas e por isso é que se mata e se morre com tanta facilidade porque o valor da vida é algo que não está estabelecido como certo digamos assim para vastos grupos da população nós estamos fazendo um esforço bastante grande eu acho que a CEPIA agora no governo da presidenta Dilma deu um passo extremamente importante quando conseguiu colocar a questão dos homicídios de jovens negros como uma questão a ser trabalhada e enfrentada pelo governo federal nós temos hoje oito ministérios que atuam de forma integrada a partir desse plano juventude viva e é o início digamos assim dessa tomada de posição do governo em relação a esse fenômeno e nós temos ainda um longo caminho para percorrer e Zezé e os demais militantes do movimento negro aí de Fortaleza podem ter certeza de que o nosso compromisso com isso é muito grande e também a nossa consciência de que não é um problema não é uma questão politicamente inclusive fácil de ser tratada pelos governos mas já encontramos uma porta essa porta foi aberta e nós estamos trabalhando Helvécio Martins da Rádio Príncipe Imperial AM de Crateu Ceará muito obrigada pela participação com a gente no Bom Dia Ministro e do Ceará vamos a Marabá no Pará ministra falar com a Rádio Clube de Marabá onde está Zeca Moreno Oi Zeca bom dia bom dia bom dia ministra Luísa Bairros nesse momento que a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial está em comemoração pelos seus 10 anos de existência certamente com resultados positivos das atividades gostaria de cumprimentar a ministra e dizer que Marabá fica aqui entre os rios Tocantins e Tacayunas no próximo dia 5 de abril comemora o seu centenário já se sinta convidada ministra ministra entendemos que uma maneira efetiva de ensinar o respeito pelas diferenças sejam elas raciais sociais ou físicas seria ensinar as crianças desde cedo existem atividades abordadas nas escolas sobre a igualdade entre as pessoas bom dia Zeca e parabéns a Marabá pelo centenário que se aproxima nós temos como você sabe uma lei foi a primeira lei inclusive sancionada pelo presidente Lula em 2003 a 10639 que modifica a lei de diretrizes e bases da educação nacional exatamente prevendo a inclusão nos currículos da história e da cultura afro-brasileira em todo o Brasil existem muitos professores e professoras que já tomaram a responsabilidade nas suas mãos de fazer com que esses conteúdos cheguem à sala de aula existe uma ONG em São Paulo que é o CERT que promove a cada dois anos um concurso ou oferece um prêmio para professores para escolas que utilizam que efetivam essa lei dentro das suas classes e esse prêmio tem mostrado para nós um crescimento muito grande do uso desses conteúdos no trabalho nas escolas e a última edição do prêmio que foi o ano passado mostrou um crescimento muito grande exatamente na educação infantil e o que para nós é extremamente importante porque é entre as crianças é que você cria possibilidades maiores de formar mentalidades mentalidades novas para a sociedade nova em que nós vivemos e uma sociedade que nós pretendemos seja totalmente livre da violência e das discriminações Obrigada Zeca Moreno da Rádio Clube de Marabá no Pará pela participação com a gente no Bom Dia Ministro Ministra para a gente encerrar eu queria que a senhora falasse um pouquinho fazendo uma retrospectiva desde que o Brasil passou a adotar políticas públicas para superar as desigualdades raciais causadas pelo racismo quais seriam na opinião da senhora os marcos históricos e também legais desse período da história do Brasil Olha sem dúvida alguma entre os marcos legais se destaca a aprovação a entrada em vigência do estatuto da igualdade racial o outro que decorre do próprio estatuto e que também tem ligação com a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade das ações afirmativas diz respeito à chamada lei de cotas que foi sancionada pela presidenta Dilma no ano passado e que universaliza o uso das ações afirmativas para o ingresso nas universidades federais e nas instituições técnicas federais de nível médio eu acho que esses são os dois marcos legais mais importantes do período e do ponto de vista da nossa ação a partir do governo federal é o fato de hoje dos 30 e poucos ministérios que existem nós já temos envolvidos com programas projetos na direção da igualdade racial cerca de 25 ministérios eu acho que isso é um resultado bastante importante e o que nós esperamos é que com o adensamento dessas ações a população negra cada vez mais sinta os efeitos positivos da ação governamental sobre a sua vida e as suas oportunidades ministra Luisa Bairros da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial muito obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente no Bom Dia Ministro obrigado a vocês pela atenção e a todos que participaram conosco meu muito obrigada e até o próximo programa e aí Legenda Adriana Zanotto